Bom projeto, bom projeto, eu acho que se define particularmente quando tem a parceria entre o cliente e o projetista, além disso também tem, quando você faz um projeto, não só para uma pessoa específica, mas quando você faz para o geral, para o lugar, para as pessoas, isso que se define um bom projeto, é quando, independente da forma da arquitetura, é quando você pode, digamos assim, usar qualquer forma que agrade ao público, qualquer cor, isso é essencial para qualquer projeto. Por exemplo, de Oscar Niemeyer, por exemplo, que é mais conhecido no Brasil, né? Oscar Niemeyer, ele usa formas, que essas formas eram de um tempo bem antigo, na época dele não era usado muitas formas, era tudo bem enquadrado, ele começou a usar formas, círculos, curvas, isso fez com que ultrapassasse os limites, então ele além de fazer que seja uma moda na geração dele, foi para as futuras gerações, então isso foi essencial, assim, pelo menos isso que me macho, né?